Ladrão armado com um pedaço de madeira rouba uma mulher em uma parada de ônibus na Avenida Recife, no bairro de Areias. Ele chegou pra mulher e disse, mulher, me dá um cigarro. A mulher disse, oxê, ele nunca viu homem pedir cigarro à mulher, rapaz? Aí ele fez, ah é? Então me dê a bolsa. Ele acha que tá certo. Inclusive, ele jogou uma história de que a madeira que ele usava pra simular uma arma de fogo, ele tava juntando pra levantar uma casa. Mãe menino, mostra aí. A equipe da Rádio Patrulha passava pela Avenida Recife, em Areias, hoje cedo, quando flagrou o momento em que Hebert Rafael Dutra de Lima roubou uma mulher que estava numa parada de ônibus. Ele foi perseguido e capturado. A bolsa da vítima foi recuperada. Na delegacia, o suspeito, que tem 22 anos e levava um pedaço de madeira por debaixo da blusa para fingir estar armado, confessou o crime. Eu tinha pedido um cigarro a ela. Daí ela disse, nunca viu homem pedir cigarro à mulher. Aí ela disse, vai pedir qualquer um vagabundo. Daí eu fui e disse, toma de ela tudo. Então eu puxei a bolsa dela só. Daí eu fui puxar a bolsa dela. Sotei no meio da pista, me choro só pegar. E aquele pedaço de madeira era pra fingir que tava armado? A madeira tava no meu bolso. Por que você leva um pedaço de madeira dentro do bolso? Você vir pra juntar com outro pedaço, construir uma casa. Não era pra fingir, então, que tava armado dentro da blusa. Preciso não. Pra mulher, preciso não. O suspeito foi autuado por roubo. Tá aí, né? A insegurança na Avenida Recife, no bairro de Areias. Tem insegurança também em outros bairros ali, ó, da Estância. A Avenida Recife começa lá na Ibiribeira, né? Ipicep, Areias, Estância. Aí o cara seguindo ali pela BR e tem San Martín.